Não muda, se vai cair ainda atrás Não muda, se vai cair ainda atrás Não muda, não muda, não muda na cabeça Será que eu faço ou não faço? Aê, salve caralho Pegando, olha o pico, moleque Olha o pico do lagulho Me liga, isso é chave Chave não sabe Ei cachorro, peraí Chega aí, chega aí Suave Tá bom, rapaz Vai, 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 só vem, só vem Ai misericórdia Deu uma gelada, errado Olha o pico, cachorro Ô, você vai ter a ponta onde? Deu água Deu água Crabataço A minha tá filé, moleque É assim, ó, salvando Não, ô, meu, teve Já era lá Já, já estou fora Ah, se não vai ter já subido Misericórdia Já era, já era, isso aí Já, nossa, galácio Aí Vai, vai Vou subir o morro Aí, aí Nossa, se liga aqui, João Aqui você tem que dar uma de papo Tá ligado? Ai Ai Ai, nossa, bati o coco, João E aí, puxa o voí Vai por aí mesmo Então, você está sabendo mais que eu, tio Eu sou o local aqui da Praia Branca Ai, vamos Avisão, tio Pega a visão, cachorro Se liga Pô, mó pique, hein Se liga Já está com Igualdo Dá aqui uma vez De uma palação Tá com Tá apagado, Paulo Então, aperta só o que, João Deixa eu apertar aqui, ó Aqui, vê, ó Tá gravando Mó pico Será que os caras dá pra ver de nós aqui? Será que você vê de nós? Foi Tô chica Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tô sacou Pousado Tô chica